Passo Preto está com um inseto, besouro de casca dura, não é aquele casca grossa, no bico, olha aí, eu acabei de pegar o besouro e dei para ele, ele está comendo, olha lá, um inseto, então olha aí, olha o tamanho do besouro, esse besouro amarelo, ele vai detonar o sujeito, está tudo já, lá do bico, ele está se esquivando que é para a fêmea não tomando, eu vou dar outra para a fêmea, eu vou dar outra, porque tem outra no fundo da outra gaiola ali, que foi entrada, eu vou deixar gravando e vou botar um outro, vou deixar o outro para cuidar para a fêmea, para você ver a revoada aqui de um parado. Olha só o tamanho do besouro, olha aí, que clássico amarelo. Aqui, já foi pego ontem à noite, o cara da unha cedo, bom, a outra, eu vou dar isso para ela, aí ela vai descer, aí não, você encontra tudo, né cara, o cara não desgrava, olha aí, ele tem uns dois, é impossível, eu quero botar para ela, mas ela não pega na mão, ela é velhaca, vou botando aqui, é para ver se o cara já comeu o outro, aí não deixaram descer, ela desceu, olha aí, pegou o outro, cabra macho um jurado, tá vendo? E sai, tomou, agora ela vai ter que tomar dele, olha aí, os dois faziam, dá um para ela, rapaz, eu não gostei da sua atitude, muito egoísta, porque já o meu faz o contrário, o outro faz o preço e não oferece para ela, viu? Mas o cara é um jurado, ela quer pegar pelo menos um fragmento, tá? Conseguiu, conseguiu pegar, uma lasca lá, ela vai tirar, pronto, é o outro, é um beijão, ela conseguiu, aí agora sim, cada um com um, ela já engoliu, corretada, agora ela bebeu água com vitamina, então você vê aí, insetos, qualquer inseto que o pássaro consuma, é uma fonte de alimentação muito rica, cara, é muito bom, então manter uma luz acesa ao longo viveiro, ajuda muito com a preparação do organismo dessas aves, entendeu? Nas penas, nos ossos, no cálcio, mantém todo tipo, porque ele sobrevive e se alimenta de frutas e insetos na natureza, e todo inseto que eles pegam é rico em proteínas, e você não pode perder a oportunidade de fazer uma armadilha e pegar insetos para alimentar, principalmente na época da reprodução, cara, fica esperto, porque não é só as lavas que vai alimentar os filhotes, não, é todo tipo de inseto que você encontrar, eles consomem, para você ter ideia, lagartas, filhotes de lagartas, é uma alimentação muito rica para os pássaros. Outro dia eu fiz um teste, eu tinha uma volta aqui no quintal, e deu umas lagartinhas mal fácil, um mirão, eu pegava as lagartas e dei para eles, eles detonavam aquela lagartinha listradinha de preto. Então, foram lagartas que não vem gerar problema, porque é aquela lagarta grande, que tem um cheio insuportável, tarântulas, lagarta tarantela, é um negócio desse, é tipo, mesmo o nome da aranha, não é de compasso, é uma lagarta de nome tarantela, eu não lembro o nome dela, e os pássaros preto conseguem comer, filhotes dela dentro do casulo, e aquela arma de gato, ela come a reprodutora, aquela lagarta de caju, aquela grande, ou de mangueira, entendeu? Elas que fazem reprodução em cadeias, né, em montes de, como se diz, em montes de lagartas, e ela, a arma de gato, consegue arrancar aquela casca, aquela lagarta de fogo, aquela chamada, no norte, lagarta de preguiça, aquela de fogo, que queima você, ela, ela consegue fazer, a comer, o inseto, então os pássaros, como eu disse, olha, o cantão, insetos, lagartixas, calango, só animais, esses daí, a pássaro preto, se você der, o sardão, ele come, mas não der não, que o sardão mata, viu, mas filhotes do lagartixas, se você subiu aí, e passar no lugar dele, eles catam e pegam, viu, viu, dizem que o sardão mata, eu nunca disse, olha, olha, isso aqui, olha, a porta da lagartixas, a porta lá da barra no cabelo, no meio, isso é, a farra que faz para reprodução, olha, Ela deu espaço, ela nem fala como é, agora eu pedi nada, eu fiquei subindo, está cansado. Ela pediu que ela ia e eu não subi. Ela ficou boosa, olha lá, de novo, né? Então, isso é que eu preciso, essa que é a farra para se casar, viu? Vamos ver, no vídeo que passa o consumo do certo, no certo, faz o simular, prenda, prenda para ele. Isso é bom.